As nossas possibilidades de felicidade É simplesmente o princípio do prazer que traça o programa do objetivo da vida. Este princípio domina a operação do aparelho mental desde o princípio. Não pode haver dúvida quanto à sua eficiência e, no entanto, o seu programa está em conflito com o mundo inteiro, tanto com o macrocosmo como o microcosmo. Não pode simplesmente ser executado porque toda a constituição das coisas está contra ele. Poderíamos dizer que a intenção de que o homem fosse feliz não estava incluída no esquema da criação. Aquilo que se chama felicidade no seu sentido mais restrito vem da satisfação, frequentemente instantânea, de necessidades reprimidas que atingem uma grande intensidade e que pela sua natureza só podem ser uma experiência transitória. Quando uma condição desejada pelo princípio do prazer é produtada, tem como resultado uma sensação de consolo moderado. Somos constituídos de tal forma que conseguimos ter prazer intenso em contrastes, e muito menos nos próprios estados intensos. As nossas possibilidades de felicidade são assim limitadas desde o princípio pela nossa formação. É muito mais fácil ser infeliz. O sofrimento tem três precedências. O nosso corpo está destinado à decadência e à dissolução, e nem sequer pode passar sem a ansiedade e a dor como sinais de perigo. O mundo externo, que se pode enforcer contra nós com as mais poderosas e implacáveis forças de destruição. E, por fim, a relação com os outros. A infelicidade que esta última origina é talvez a mais dolorosa de todas. Temos tendência para considerar mais ou menos um suplemento gratuito, embora não possa ser uma fatalidade menos inevitável do que o sofrimento que provém das outras fontes. Não é de admirar que, debaixo da pressão destas possibilidades de sofrimento, a humanidade esteja habituada a reduzir as suas exigências de felicidade, nem que o próprio princípio do prazer se modifique para um princípio da realidade mais acomodado sobre a influência do ambiente externo. Se um homem se julga feliz, fugiu simplesmente à felicidade ou à dificuldade. Em geral, a tarefa de evitar o sofrimento atira para o segundo plano a de obter a felicidade. A reflexão mostra que há várias formas de tentar cumprir esta tarefa. E todas estas formas foram recomendadas por várias escolas de sabedoria na arte da vida e posta em prática pelos homens. A satisfação desenfriada de todos os desejos impõe-se em primeiro plano como o mais atrativo princípio orientador da vida, mas implica preferir o gozo à prudência e penaliza-se depois de uma curta satisfação. Os outros métodos, nos quais o evitar do sofrimento é o principal motivo, distinguem-se segundo a fonte de sofrimento contra a qual estão dirigidos. Algumas destas medidas são extremas e outras moderadas. Algumas são unilaterais e tratam vários aspectos do assunto ao mesmo tempo. A solidão voluntária, o isolamento dos outros, é a salvaguarda mais rápida contra a infelicidade que possa surgir das relações humanas. Sabemos o que isto significa. A felicidade encontrada neste caminho é a da paz. Podemos defender-nos contra o temido mundo externo, voltando-nos simplesmente para uma outra direção, se a dificuldade tiver que ser resolvida sem ajuda. Há na realidade um outro caminho melhor, o de cooperar com o resto da comunidade humana e aceitar o ataque à natureza, forçando-o a obedecer à vontade humana. Trabalha-se então com todos, para o bem de todos. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL